Música Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal um vlog aqui de férias para vocês para dar duas notícias com relação a games a primeira delas é que o diretor das franquias da série Dark Souls e também de Bloodborne ele disse que sim, pode ter uma remasterização de Demon's Souls Hidetaka Miyazaki é o nome da fera ele que é a mente brilhante por detrás da série Souls e também de Bloodborne ele disse que a remasterização de Demon's Souls o primeiro jogo lançado em 2009 exclusivamente para a Playstation 3 ele disse que sim, pode sim haver uma remasterização para o Playstation 4 isso porque a série Dark Souls ela é uma franquia da Bandai Namco enquanto a Demon's Souls e Bloodborne pertence a Sony Entertainment então sim, essa série é capaz de ser essa série não esse jogo que deu aí vida e deu, digamos assim fez nascer aí no coração das pessoas essa paixão por Dark Souls pode vir sim a sair se a Sony assim desejar tem possibilidade sim de sair uma remasterização para o Playstation 4 quem gosta desse jogo como eu foi o primeiro jogo da série que eu joguei no Playstation 3 eu não tinha a menor ideia de como era esse jogo tive uma raiva logo peguei esse jogo para jogar e não saia do lugar mas aí vi alguns tutoriais e eu gostei bastante do game e assim nasceu a paixão pela série Dark Souls então Demon's Souls pode sair sim porque ela pertence a Sony e a Sony se ela quiser ela pode fazer totalmente essa remasterização e é o que todo mundo deseja eu gostaria, eu tenho um sonho 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 de ser lançado aí um jogo Demon's Souls e Dark Souls vamos dizer assim Dark Souls begins como tudo começou aí nesta série maravilhosa série Souls outra notícia legal é que o Hidetaka Miyazaki está dizendo que vai fazer um jogo ele falou aí para o canal o site GameSpot que ele quer fazer um jogo ainda melhor que Dark Souls haja visto aqui ele falou que Dark Souls não vai ter mais continuação e também Bloodborne ele falou que talvez tenha continuação ou não ele não vai fazer também continuação não vai fazer também de Demon's Souls ele quer fazer algo novo mas ele diz que ele vai fazer algo muito melhor que Dark Souls será que ele vai conseguir galera? bem é isso que a gente quer ver como é que vai ser vai ser assim os moldes de Dark Souls vai ser aquela mesma pegada dificuldade isso que a gente quer ver que a gente quer acreditar que seja muito bom também então pessoal ele falou que antes dele se aposentar ele quer deixar aí para a marca dele posso dizer assim que ele sim é capaz de fazer não só não só a série Souls mas algo inovador algo novo e algo tão bom quanto a série Souls o que vocês acham disso? deixa aí no comentário e eu fico por aqui espero que você goste de vlogs assim vou me esforçar para trazer mais vlogs também desta maneira aqui desse jeito se você gostou deixa aí o teu like compartilha nas suas redes sociais tem um cachorro latindo aqui o negócio está pegando aqui perto de casa e por favor deixa aí o teu favorito no vídeo se inscreva no canal se não for inscrito tá bom? então um forte abraço até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau